Copa do Mundo, ele não é uma figura tão conhecida para o pessoal que assiste as etapas de Copa do Mundo, mas é outro especialista nesse aparelho, vamos acompanhar o que ele faz no cavalo com alças. Perde a velocidade aí no meio do exercício, mas retoma a prova. Deixando a sua participação, o bulletone. A prova nitidamente arrastada, ele foi tentando...